A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns três anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo o que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo o que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu. Vai receber dois ou três anos aí, dividendo o bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado. Hoje, a Bolsa, ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então, não há esse dinheiro no mercado, não existe. Dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, e vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava uns 60 centavos também. Está entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? É, ela teve uma evolução, depois que o gás já assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor. Mas a Petrobras também já chegou a custar uns 60 centavos, a mesma coisa que o Banco do Brasil. Mas a Petrobras também já chegou a fazer com que o Banco do Brasil.